E aí, Akibits, lança braba! Esse é o Akibits, o mano tira a onda. Esse é o Akibits, o mano tira a onda. E aí, Akibits, lança braba! Esse é o Akibits, o mano tira a onda. Esse é o Akibits, o mano tira a onda. E aí, Akibits, lança braba! Akibits, lança braba! E aí, Akibits.